Música Fala galera, beleza? Vitor Semeghini aqui, vamos dar início agora a aula 11 Vamos falar um pouco e trabalhar em cima de um torso feminino agora Para ver um pouquinho das diferenças e aplicar e modelar Para a gente estar fazendo esse exercício e não perder tanto tempo Eu vou começar a partir do Nitzuma A gente pode ver ele aqui, já dei uma arrumadinha nele Mas basicamente é uma base, estrutura aí para a gente começar Está com uma estrutura masculina, já foi intencional isso Porque a partir desse ponto a gente vai dar umas arrumadas, umas consertadas De acordo com a estrutura feminina A estrutura feminina, ela tem bastante coisa diferente, óbvio Para ficar bem saltado isso, ficar bem aparente Coloquei aqui esse desenho como exemplo Esse desenho, um desenho cartãozinho estilizado Só que marca bastante A principal diferença aí entre um e outro Esse negativo que acontece aqui é uma das principais coisas Enquanto o homem você vai ter essa estrutura mais reta Um peitoral mais inchado, uma estrutura mais assim A mulher você vai precisar fazer essa cintura pequenininha A partir dessa estrutura você tem a parte óssea também mais larga Beleza, e também né, a relação dos ombros Por padrão o ombro, a mulher acaba tendo um ombro um pouco mais fino né Um pouco mais curto O pescoço também Então já vamos pegar o Move E forçar isso, ó Percebe que aqui no homem Ele é bem largo Em cima E ele é mais fino embaixo A mulher precisa ser o contrário Vamos pegar esse Move grande aqui Dá uma puxadinha E aqui embaixo Dá uma puxadinha Pronto, tá aí Tá pronto Mentira Bom, agora a gente vai dar aquela cinturinha né Pode até subir um pouco isso Pra não ficar tão grande Aqui eu tô tirando um pouco da asa né A mulher tem bem pouco Aqui quando a gente tá falando a mulher tem bem pouco A gente tá fazendo com base Em uma mulher de anatomia normal, tá Não tô falando de uma bodybuilder, por exemplo Né, nem nada Do tipo que treina, né Uma musa, enfim A gente tá falando de um corpo mais Normal Natural Natural é a palavra certa Não normal Qualquer um é normal Natural 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 Touch! Reading Não legal Nãoprechen Tare Tare Et E Tare Tare Se a gente analisar, a gente tem uma diferença bem grande do homem e para a mulher. Aqui só com o move, movimentando algumas partes, de acordo com o que a gente viu naquele desenho estilizadinho, já dá para marcar bastante que esse segundo aqui é uma mulher, então a gente tem o homem aqui no 1 e a mulher no 2. Simplesmente por puxar, só puxando o ombro, recuando eles, diminuindo a cintura e deixando o quadril mais largo. Fazendo isso, a gente já consegue chegar, afinando um pouco o pescoço, tirando um pouco de asa ali, da dorsal, grande dorsal, que fica aparente e já tem uma estrutura um pouco mais feminina. Agora para a gente continuar com o modelo, vou começar a fazer os landmarks, vou aumentar aqui a resolução para a gente trabalhar com conforto. Eu gosto de trabalhar com uma resolução interessante, não gosto de ficar me matando com baixa resolução não. Eu gosto de estar sempre tendo a massa suficiente, tanto para movimentar as coisas, quanto para visualizar as coisas. Mas claro, não vai exagerar em meter ali 900, também um exagero desnecessário. Aumentei um pouquinho ali, ainda possuo total manipulação do meu objeto. Quando a gente tem muita malha, a gente faz isso daqui, aí vai soltar o smooth, quase não smootha direito. Aqui ainda está smoothando bem, então está com uma malha legal ainda para trabalhar. E aí E aí E aí E aí Aqui no desenho do seio É legal sempre fazer meio que essa gota É uma marcação, não que ele venha daqui Mas Aqui nas duas bolinhas Na nossa cravícula Meio que você traçar Uma gota aqui Beleza? Tendo essa parte E essa parte Com bem pouco volume A parte da galera acaba fazendo o peito Aqui E engata no ombro Achando que vai ser a mesma Ideia que o homem No caso da musculatura, sim A musculatura interna Você vai ter o peitoral aqui O músculo peitoral Que eles vão todos Fazerem aquela mesma ideia de musculatura Encaixando com o deltoide Porém Quando a gente está modelando aqui o superficial A gente não está modelando As fibras Do peitoral A gente não está fazendo aquela musculatura interna A gente está trabalhando com a gordura Do seio Aqui em cima E o volume principal É essa gota que a gente acabou de desenhar Então toma cuidado com isso Aqui Você vai ter Sim Ter uma transição De peitoral Então basicamente Essa parte aqui Já seria a anatomia do peitoral E do deltoide Teria O músculo Que sai daqui Entrando aqui Certo? Todos eles fazendo a ponte Para o deltoide Também lembra sempre de apoiar Apontar Os seios Na Transversal Seria Nesse sentido assim Nunca reto Nunca para o lado Diagonal Aqui É outra coisa Para tomar cuidado também O tamanho do peito Vai depender do modelo De quem você está copiando Esse daqui Eu acho que já está Um tamanho legal Para a gente trabalhar Continuando com o landmark E já modelando Puxar aqui a parte do abdômen A parte do abdômen A costuma ser um pouquinho Mais fina Justamente Por questão da cintura Vai fazer ele levemente Aberto aqui Depois dá uma fechadinha E depois abre de novo Aqui Nesse ponto A gente vai ter bastante Oblíquo Deu uma posadinha na cabeça Só para Mais interessante Mas a gente nem vai trabalhar Com a cabeça Agora Vou dar ênfase aqui no corpo E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí